Como que você fez, mãe? Com iogurte natural. Sério? E curry, você usou, né? Um pouquinho de curry também. Eu falei pra vocês que eu ganhei essa fritadeira sem óleo da minha sogra, né? E gente, fui pegar ela aqui agora, toda vez que eu uso, eu tenho mania só de passar um paninho aqui, né? Com verde e tal. Cai nas neiras de virar ela. Gente, olha como é que tá ali, de gordura. Aí pedi o Vitor pra poder ver, diz ele assim que tem como desmontar. Então, vou dar uma mega faxina aqui nessa fritadeira sem óleo. Gente, ela é bem complicada pra poder tirar aquela... Como é que chama esse negócio aqui, amor? Resistência? É, essa resistência dela. O Vitor teve que desmontar ela todinha. E realmente precisava desmontar, porque na hora que ele tirou essa camada mais externa aqui... Gente, subiu um cheiro de ranço, de gordura velha, bem insuportável. Tá? Eu não acredito que eu tava só passando um paninho mesmo e guardando ela. Inclusive, essa peça aqui, olha como ele está de gordura. Aí, sabe o que é que eu vou utilizar? É agora também que eu vou ver se essas luvas aqui é boa, porque aquelas luvas amarelas vão embora. Eu vou usar esse produto aqui. Não sei falar esse nome difícil, tá? E ele é um desencroste. A gente utiliza ele muito lá no restaurante pra poder limpar a coifa. Um produto similar, tá? Não é esse mesmo, porque lá a gente compra potão, né? Pra durar mais tempo. Então, gente, eu vou colocar esse meu vidro aqui embaixo. E vou passar esse produto aqui nela. E tem que deixar ele agindo em torno de... O outro era meia hora. Esse daqui, eu vou deixar ele agindo aqui por 30 minutos. O certo é ficar no ambiente fechado, tá? Mas eu não vou ter como colocar aqui no ambiente fechado. Ó, e é 30 minutos apenas. Quando eu falei desse produto aqui uma vez, teve leitora que veio aqui falar que esqueceu o produto e que ele danificou o fogão, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. E outra, gente, se você puder usar luva... É... Nossa, ele é um produto bem agressivo, tá? Você tem que ter muito cuidado mesmo ao utilizar ele. Gente, a própria gordura começa a escorrer ali, ó. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei uma escovinha velha... E vou esfregar, ó. Porque já tá bem molinha a gordura. Isso aí tudo é sujeira dela. E agora eu vou lavar ela com detergente, ó. Gente, passei aqui também um pouquinho, ó. E agora é só vim com a escovinha. Aqui eu vou ter que limpar com um pano mais úmido. Aqui eu vou ter que passar um pano mais úmido pra poder enxaguar e vir tirando essa gordura. Porque essa parte aqui eu já não posso molhar por causa dos componentes elétricos que tem ali, né? Gente, outro dia eu vim falar pra vocês a respeito desse produto, né? Que eu gostei bastante. Só não gostei de saber que ele é um pouquinho caro. E que tinha óleo de soja na composição, né? É um cereal que você podia estar até fornecendo pro seu filho. E por ser um produto orgânico, gente, a gente corre o risco de acontecer isso que aconteceu comigo aqui, ó. De encontrar bichinhos, igual tem um aqui e tem um outro perdido aí. Coloquei no saquinho, entrei em contato com a Mãe Terra, porque igual eu mencionei pra vocês, não é um produto muito barato, né? Igual, outro dia eu comprei um peixe, no peixe tava descrito lá que era um quilo. Na hora que eu descongelei só tinha 500 gramas. Quer dizer, 12 reais. Entrei em contato, me devolveram o dinheiro. Fiquei até de mencionar isso com vocês aqui, né? Mas me devolveram o dinheiro. Aí agora, encontrei bichinho, gente, tá praticamente novo aqui, ó. Mais de meio pacote que ainda tem aqui. Aí o que que aconteceu? É, eu não podia julgar, né, gente? 12 reais, 13, fora de novo. Entrei em contato com a Mãe Terra. É, quem me atendeu lá foi a Sara, uma menina muito educada. Rapidamente, ela pegou o meu endereço pra poder repor o meu produto. Ela perguntou se eu queria o dinheiro de volta ou se eu queria que reposse o produto, né? Eu acabei pedindo pra repor o produto, aí acabaram me enviando esse daqui, ó. Só que original. A diferença desse daqui pra esse é que esse aqui é de cacau, esse daqui é original, né? Então, só pra falar pra vocês o quê? Às vezes a gente, né, estraga algum produto em casa e a gente acaba jogando no lixo. Gente, não faça isso, tá? Porque existe um número de 0800. Na Mãe Terra, no caso, não é 0800, tá? É um número de São Paulo. E é obrigatório, tá, gente, que tenha um número de 0800. Como não tinha, eu automaticamente liguei, tá, pro São Paulo e pedi a Sara que me retornasse de volta. Ela retornou na maior boa vontade. Então, assim, é só pra explicar pra vocês que esse número de 0800, ou o número que seja, ele funciona. Então, não jogue o seu produto fora e outra. É muito importante pra empresa saber esses pequenos problemas que acontecem, né, pra eles poderem estar melhorando cada vez mais. Eu amei saber, é até estranho agora o que eu vou falar aqui. Eu amei saber, ó, que eu encontrei um bichinho andando ali. Por quê? Sinal que o produto é de confiança mesmo, ele é orgânico e como qualquer outro produto orgânico isso pode acontecer. Tá, então só quis trazer pra vocês essa informação de que estragou um produto na sua casa, a sua casa, vá até o 0800 e reclame. Gente, liguei ela aqui pra poder ver se ia funcionar, né? Graças a Deus está funcionando. E, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu até desligar aqui. Ó, deixa eu mostrar. Sabe o que é que eu identifiquei lá, ó? Ficou bem limpinha. Eu identifiquei lá que... Deixa eu ver se eu vou conseguir virar. Ah, não. Eu não vou conseguir virar ela aqui agora porque ela tá quente. Vou esperar ela esfriar e mostro pra vocês aqui como é que ficou lá dentro. Deu pra ver lá que ela tipo deu... Eu acho que dá pra mostrar, ó. Que ela tipo deu uma enferrujada em alguns pontos. Não era nem gordura, era ferrugem. Tá? Tudo isso por conta da gordura. A gordura ajuda a enferrujar. Mas é inviável ter que ficar lavando ele toda hora porque é bem complicado de desmontar. Mas assim que esfriar eu vou tombar ela aqui e mostro pra vocês. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou ali. Tá vendo que alguns pontos... Tá enferrujado, tá? E é justamente por conta da gordura. Mas em vista do que tava... Nossa, tá ótimo. Volta a fazer isso de novo. Só o dia que tiver muito sujo com mau cheiro. Porque dá muito trabalho, tá? Muito trabalho mesmo. Tem que desmontar ela toda. E eu limpei aqui, ó. Uns 90% apenas. Porque teve cantinhos que não deu pra limpar muito bem. E... Gente, ela tá enferrujada. Fiquei mega triste. E aqui, ó. Bem manchada. Tá vendo? Mas tá bom, né? Hoje eu vim mostrar pra vocês a forma correta de higienizar os seus vegetais. E a forma que você vai armazenar ele na sua casa. Pra ele durar muito mais tempo. Tá bom? Para o seu alface durar mais tempo, você vai separar as folhas. Eu apelidei, tá? Eu já mostrei essa técnica aqui no canal. E eu adotei as folhas externas como as folhas maduras. Ó. As do meio como folhas intermediárias. E tem as internas que são as novinhas. Todas essas folhas que tiverem deterioradas, você vai retirar. Por quê? Gente, eu não jogo a folha toda fora não, tá? No país onde a gente tem tanta gente passando fome, a gente deve evitar aí o desperdício de alimentos. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar algum restígio de terra, de bichinho que esteja nas folhas. Agora que você já tirou a sujidade das suas folhas, você vai mergulhar elas na água clorada e deixar por 15 minutos. Eu vou utilizar aqui, essa água sanitária que ela é própria para alimentos. Olha, gente, tem a marca Candura, tem a marca também que boa, tá? Que já vieram aqui me falar, mas se você não tem essas marcas aí na sua região, você vai dar uma olhada aqui atrás no rótulo e ver se ela é própria para alimentos, tá? Ó, ela sempre vai trazer aqui na descrição, desinfecção de hortifrutis, tá? Então a gente já sabe que ela é própria para alimentos. E em 2 litros de águas eu vou acrescentar 2 tampinhas de cloro ou 2 colheres de sopa e vou acrescentar aqui, ó, os meus vegetais nessa água clorada. Você pode ir colocando ele separadinho assim, ó, para as folhas não se misturarem. E vamos deixar aqui durante 15 minutos. O certo, gente, é você não estar com esmalte nas mãos, tá? Mas eu sou uma pessoa muito vaidosa, eu gosto sempre de estar com as minhas unhas impecáveis, tá? Sou dona de casa e em restaurante eu não utilizo esmalte, tá? Mas aqui em casa eu não vejo problema. E agora, gente, eu venho com uma água tratada, ó, para poder tirar todo o resíduo de água sanitária ou cloro que tem aqui dentro. Para as folhas durarem mais tempo, elas têm que estar sequinhas, né? E agora que elas já estão bem sequinhas, eu armazeno elas dentro de um saquinho, ó. Agora eu não vou eliminar aquela água, não, porque senão desperdiça muita água. Agora aos poucos, ó, eu vou colocando aqui as minhas outras frutas. Gente, também passo uma aguinha só para poder tirar qualquer resíduo de cloro. Essa água aqui, gente, eu pego ela e jogo lá no vaso sanitário. Agora, se você quer que dura mais tempo os seus vegetais, é só você colocar em saquinhos e colocar na gaveta da geladeira. Pronto, gente, agora eu já tenho aqui as minhas folhas maduras, as intermediárias e as novinhas. Por que eu sei que essa aqui é madura e essa aqui não? Porque elas são mais compridas, tá? Mas se você não sabe o que você vai fazer, você pode escrever e colocar uma etiqueta do lado de fora. Agora, o legal de você separar suas folhas assim é que igual, eu vou comer agora essa aqui primeiro, essa aqui depois e por último essa daqui. Gente, sem mentira, essa daqui dura até 15 dias, tá? Eu já fiz isso aqui em casa, eu já vi pessoas criando esse hábito no próprio canal delas e isso resolve muito, tá? Muito mesmo. E eu sempre coloco aqui nessas gavetas e outra, quando você coloca dentro de saquinha, a durabilidade é maior, tá? Quando é couve e almeirão, eu sempre gosto de fazer o mesmo processo, mas de armazenar ela picada, ó. Essa couve aqui, por exemplo, ela já tá aqui há mais de oito dias, tá? E a própria refrigeração, né, dos alimentos aqui na gaveta faz com que ele dure também mais tempo. Então, a gente diminuiu a carga microbiana, deixou ele bem sequinho e ainda refrigerou. Vai durar muito tempo aí na sua casa. Aqui em casa, eu já deixo na geladeira cortada melão, melancia, essas frutas assim que é um pouco mais difícil, né? Abacaxi, então, o restante eu deixo tudo aqui do lado de fora. Vai pegar poeira? Vai pegar micro-organismo? Vai! Mas aí a gente passa uma aguinha só pra poder tirar mesmo, né, qualquer vestígio de sujeira que tiver e tá tudo certo. Gente, sem neurose também. Outra coisa também, aqui em casa a fruta dura muito pouco tempo, tá? Igual essa fruteira aqui, depois da manhã ela já nem existe aqui em casa mais. Então, é por isso que eu deixo ela sempre aqui do lado de fora. Se na sua casa você não tem o hábito de estar consumindo fruta, passa a fazer isso, ó. Aqui em casa, entrou na cozinha, ou tá aqui em cima da bancada da mesa, ou tá aqui em cima da bancada, mas tá sempre num lugar onde é que todo mundo possa ver pra poder, né, ter aquela vontade de comer. Na geladeira eu costumo deixar também na primeira prateleira, tudo isso pra poder facilitar mesmo todos os integrantes da casa a ter acesso àquilo ali, tá bom? Uma outra pergunta que me fazem muito também, Gisele, apenas água clorada diminui a carga microbiana? Sim, gente, da maioria dos micro-organismos, tá bom? Então, assim ficou, ó. Até depois da manhã já não tem mais nada aqui, tá? Tchau, tchau. 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 Beleza.